Salve rapaziada, beleza? Partida ranqueada, partidinha solo, cai com o Castro de novo, cara Terceira partida aí que eu jogo com ele, seguida na solo Q Então salve aí pra ele aí, tá na lista de amigo, tamo junto Vou tá utilizando aqui, build na rubi, vou fazer na hora O emblema vai ser tanque, né certo? Baseado vida e resistência mágica Vai ser esse tanque que eu vou tá utilizando Não vou trocar com a Natalia aqui, porque ninguém mandou ela pegar Mas eu espero que isso dê certo, só vamos pra cima Eu vou fazer off tank, o pessoal lá tem Selena e também tem Alice Então o dano mágico dos caras é muito grande, principalmente no early game Tenho que ficar esperto com isso, já que eu sei que o early game dos caras é forte Eu vou com o emblema defesa mágica, que nem eu disse, e eu vou começar com o protetor de Atena Eu não vou começar com o front sem fim, nem o machado sanguinário Porque eu não consigo jogar com a rubi versão ataque no início Não consigo começar de ataque janela, entendeu? Já que eu não consigo, vamos tá aí fazendo... Vamos tá fazendo defesa mágica Na bota, eu vou fazer bota de flexibilidade pra mim sair do controle mais rápido Natalia... Natalia mid, eu não sei o que é Natalia que é aqui, né? Mas vamos ajudar ela Então vai ser esse o segredo, tá? Vou usar bota de flexibilidade, protetor de Atena e depois começo a fazer ataque Natalia pegou o buff, vamos um toque Vamos ver, perdemos um minion, Natalia vai perder dois Natalia perdeu dois Nossa, cara, que engasgada foi essa, meu amigo Nossa, full Disney Vamos descer aqui, descer pra nossa selva Acho que dá pra fazer essa, porque senão o pessoal vai perder o buff lá do... Vai deixar o espírito deles mesmo, né? Beleza, eu segurei aqui, né? Só pra não dar ruim Vai ficar por isso, Natalia não quer iniciar, tá na paz Vamos só segurar Bota a fita Vamos segurar aqui o farmar, né? Não, vamos junto Nossa, Natalia acabou jogando mal, hein? Acabou flechando Beleza, a Aurélia vai matar, né? Não tem como ela correr Deixar aqui o pra ele Não tem como ela correr ali Mas a Natalia deveria ter esperado chegar, né, cara? Pra ela fazer aquela play Porque ela foi sozinha praticamente E foi suicídio Beleza, vou voltar à base Nossa, o Harley Vai morrer Nossa, ele não matou Ah, tá, ele matou Beleza, deu bom, né? No final Acabou dando certo Acho que dá pra atacar, né? Quem ficou off? Selena ficou off Nossa, esse cara errou o silêncio Vamos sair daqui Deixa eu já falar no mid Não, a Aurélia voltou Sei lá o que a Aurélia fez É, a Natalia aqui não focou O cara acerta, né? Vamos ver Vai só matar Beleza, deu bom Só retira Vem aqui farmar Só deu a cara da tartaruga Vai tartaruga, Natalia Não conseguiu passar Deixa eu tancar um pouco pra ele Nossa, quase morri, cara Eu vou mudar a build, tá? Vou colocar o capacete agora A Natalia foi morrer de novo lá, cara Eu não sei o que tá acontecendo Que a Natalia tá achando que Que ela tá forte Mas a Natalia tem que farmar primeiro Pra depois ela dar insta-kill Na Aurélia acumulando Na Aurélia tá 2-0 Ele vai acabar o Confronto sem fim Aí ele já era Acabou o Confronto sem fim Ele fica enorme, cara Deixa eu sair daqui A Natalia pediu pra esperar Reporta a Selena, por favor Acho que a Selena caiu, né? A Natalia foi de Angle Vou farmar aqui Já já começo a fazer ataque Tá morto, né? Beleza Matou Já saiu Só leva a torre Nossa, o que essa Natalia Tá fazendo da vida, cara? Nossa, a Natalia tá louquinha Tá fazendo da vida Nossa, a Natalia tá Disney, cara Não sei o que tá acontecendo Talvez um Axe Estou de colega, né? Já estica Ele falou Talvez travou Sei lá Pessoal, tudo aqui Pessoal, tudo aqui Vai ficar por isso Vai ficar por isso, né? Vai ficar por isso, né? Não vai ter como entrar Só a hora de matar com o soco, né? Segurar a torre aqui ainda O que eu tô já tendo é feito Agora eu começo a fazer os itens Que vai me dar roubo de vida, né? Eu vou começar aí com Com o machado Começar com o machado Deixa eu vir na pack aqui Deixa eu ver a build Talvez um garras de ra Não, mas eu vou mudar Vou começar com o machado Depois eu faço Com o front sem fim Aí eu faço mais defesa Nossa Nossa, aí eu flechei que sei Só matar Vamos sair daqui Nossa, ali eu joguei o que sei, hein? Lootiflash foi padrão Só matar Tá morto, né? Explodiu Beleza, deu bom, hein? Vou voltar a base Eu tô sem HP Só vamos É por isso que eu gosto De fazer um pouco de defesa No início Porque eu não consigo Jogar com o rubi Na versão full attack Sou muito suicida De rubi É, os caras Tá xingando, né? Vou reportar Nossa, não deu pra pegar Nossa, os caras não mataram Só sai Só sai Nossa Arrubi o demônio Vai ficar por isso A horagem nossa Vai ficar gigante, né? Vou pro mid game Mid e late game Já era Acabou o jogo Vou subir aqui Vou segurar no Alice Cortar o ultimate Do show O Harley Vai morrer Meu Deus, Harley A Harley Deu mole agora Não pode estender não A partir daqui, rapaziada Se estender Eles acabam perdendo ainda Não tô confiando Muita nessa Natalia Ela tem menos farm Do que eu, né? A horagem lá em cima Vai matar, né? É, ou não Vamos só segurar aqui Cara, não tem muito o que fazer, não O pessoal já não reúne mais, né? O pessoal tem que reunir a GG Porque ele tá levando late game E a Carrie vai matar todo mundo Vai matar a Lolita Vai matar os caras Agora, né? Só focar E ir pra cima Dá pra atacar o senhor Vai que o senhor Que eu vou lá pegar a Rubi A Rubi não Vou pegar A Alice Beleza, é nosso Vai ficar por isso mesmo, né? Vamos sair daqui Vou voltar Vou fazer Confronto sem fim E acho que agora é a hora de GG Depois do Confronto sem fim Olha, a Alice tá se matando, rapaziada Pra ganhar com os caras com a menos, hein? Pra você ver, cara Pessoal, ela merece like do time dos caras Eu vou likear todo mundo Acho que se os caras tivessem a mais Os caras ganhariam, né? Não sei, talvez, talvez Não consegui puxar tempo Não consegui puxar tempo Vai pra matar, hein? Tem que pegar o ADC Vou colocar o ADC aqui Beleza, eu foquei ADC, né? A fonte de dano é o ADC Então só focar ADC aqui já era Agora só trocou o combinho dele Só focar a torre Nossa, meio stun embaixo da torre Quase morri Vou voltar a base, né? Acho que vai ser GG Mas vou voltar a base já Depois o protetor tem que fazer alguma coisa Com bastante HP Vai ser GG Não vai dar nem tempo de chegar lá Vai ser GG Mas provavelmente eu fazeria Eu ia fazer, né? Na verdade Uma couraça Uma barreira da couragem Pra ajudar o time Eu ia fazer alguma coisa assim do tipo Pra ajudar, né? Já que nós estávamos na vantagem Vou reportar a Selena Porque ela ficou em FK Mas vou likear o time dos caras Porque o time dos caras jogou muito, né? Vamos lá Vamos reportar a Selena A FK, né? A FK Vou likear os caras do meu time Já likei Vou likear os caras lá também Porque o pessoal jogou muito bem, cara Sinceridade Os caras tentou, né? Ficou 13 minutos aí com a menos O pessoal jogou bem lá Então é isso, rapaziada Tamo junto Se assistiu até aqui Muito obrigado Às vezes acontece, né? Ficar com a menos Mas faz parte Tamo junto Então é isso Partiu Jânio e Rubi Se assistiu o vídeo até aqui Muito obrigado Forte abraço Fique com Deus Valeu e falou Tchau 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 Tchau